Hoje é terminou a nossa história Hoje é terminou a nossa história Mas nunca vou esquecer de ti, tenho a certeza Passa o tempo e com o tempo passa Ontem eras tudo, hoje não és nada Tanta coisa por fazer Mas hoje eu vou dizer Já não tenho Só rei teu beijo Reio o abraço Tudo já arranquei fora Já pus fora da minha O sentimento Que eu tive aqui dentro Tudo já arranquei fora Já pus fora do bar Já não há mais nada para falar No fundo não há maneira de conversar, não É hora de ter-me coragem E guarda tudo, boas imagens Porque já não estás mais na minha mão Já não estás mais na minha mão Passa o tempo e com o tempo passa Ontem eras tudo Hoje não és nada Tanta coisa por fazer Mas hoje eu vou dizer Já não tenho Só rei teu beijo Reio o abraço Tudo já arranquei fora Já pus fora da minha O sentimento Que eu tinha cá dentro Tudo já arranquei fora Já pus fora Foste tudo no passado Onde estás agora Nosso amor será lembrado Mas arranquei fora Perdi o fundamental Logo fora do normal Senti nada é igual Foste antes da hora E agora sigo em frente E faço a minha vida Sem olhar para trás E o arrependimento agora tanto faz Espero que estejas bem lá onde tu estás Sei que tudo entre a gente Tinha futuro mas foi de repente Tudo foi embora Chegou a hora Mas ainda te vejo dentro da minha mente Do teu corpo eu vou ter que esquecer Da tua água nunca mais vou beber Até me sinto sem vontade de viver Mas eu vou ter que me fortalecer Já não tenho Nem o teu beijo Nem o abraço Tudo já arranquei fora Já pus fora da minha O sentimento Que eu tinha cá dentro Tudo já arranquei fora Já pus fora Nem o teu beijo Nem o abraço Tudo já arranquei fora Já pus fora da minha O sentimento Que eu tinha cá dentro Tudo já arranquei fora Já pus fora Hoje terminou a nossa história